Música Nós chegamos agora no tema de como valorizar as interações presenciais. Do ponto de vista do Ayurveda, quando o sol se põe, o nosso corpo passa por uma chave de funcionamento mais emotivo, mais relacionamental. Então é a famosa hora do Happy Hour, ou coisa do gênero, que você sai para encontrar os seus amigos. Num mundo de home office, é muito importante estabelecer limites para a sanha do WhatsApp, da caixa de e-mail, do que seja, que está sempre bombardeando o trabalho, potencialmente bombardeando o trabalho na tua vida, ou tipo o que está acontecendo no Facebook, no Instagram, etc. A gente comentou isso um pouco antes, mas lá por volta de ter terminado a faxina depois do almoço, varrer casa, etc. Sentar para fazer uma hora de, digamos assim, de senta-bunda aí, que lá vem a história do Instagram e do Facebook, etc. Tem de ser uma estratégia boa para algumas pessoas, para outro contrário, tem de ser melhor. Mas isso depende um pouco de uma avaliação terapêutica. E como eu já disse em outros vídeos, a gente pode fazer isso de uma forma personalizada para você e para a sua família. Um dos focos dessa série é ajudar as pessoas a perceberem a importância desse treinamento social para um novo contexto, que a gente não sabe o quanto, que ele vai totalmente voltar ao que era 2019, dado as implicações tecnológicas que vão tendo. Então, esse horário da interação eletrônica, lá por volta de umas duas, três da tarde, etc., quando a barriga ainda cheia, é bom, evitando que você durma de tarde, o que pode ser um problema, dormir de barriga cheia. Lá por volta de umas quatro, cinco da tarde, é o horário que a gente chama da hora do Ayurveda feliz, que é a hora de você dar um reforço na sua alimentação. Eu não estou dizendo necessariamente que é para ficar sem comer entre o almoço e o Ayurveda feliz, isso depende um pouco de caso a caso, mas, grosso modo, a gente poderia caracterizar a alimentação de uma vida de home office como tendo um café da manhã bem leve, o necessário para chegar na hora do almoço, dez, onze e meio-dia, uma da tarde, com bastante fome, aquilo ser a principal refeição do dia, e a segunda principal refeição do dia ser o Ayurveda feliz, umas quatro, cinco da tarde, antes do pôr do sol, onde você está com fome de novo e você vai comer coisas que, digamos assim, engordam, né? Coisas que são mais de carboidrato, coisas que dentro da linguagem do Ayurveda a gente vai chamar mais de cafogênicas, de forma em que você desacelere o teu nível de impulso neuronal, a quantidade de ansiedade no teu sistema, e nesse horário você parar para ir com a sua esposa ou com o seu filho para a cozinha, para fazer um pão de queijo, pode ser vegano, não tem problema, para fazer alguma coisa gostosa para comer no final da tarde, dar um break interessante, e aí depois do pôr do sol, ter um momento de tocar violão, ter um momento de fazer, ler poesia, ter um momento... Pô, ler poesia? Não, mas é isso aí, existe. Ter um momento de, eventualmente, você sair para caminhar um pouco, se você estiver podendo caminhar e tal. Aqui, por exemplo, eu tenho a caminhada do vovô. Uma, duas vezes por semana, eu saio para caminhar aqui na pracinha, que, assim, cada volta dá algo em torno de oito minutos. O meu pito já cronometrou. E aí eu dou ali umas cinco, oito voltas na pracinha, caminhar algo em torno de uma hora, vou escutando as aulas que eu tenho para escutar, etc. E aquilo dali, hoje, por exemplo, dado que choveu o dia inteiro, provavelmente minha atividade física vai ser a caminhada do vovô. Então, é esse horário, você ficar com a sua família, com qualidade, não todo mundo separado um do outro na frente da TV. Você ficar ali, de alguma forma, jogando algum jogo, fazendo uma brincadeira em casa, botando um yoga, do namastê para as crianças, para tocar e fazer yoga com as crianças, para elas poderem dormir, etc. Ter um momento em família. Eu sei que hoje em dia isso é quase que um palavrão, mas, assim, estamos com o Covid, resgatando um pouco da importância do momento em família. Ter esse momento em família, uma, duas horas depois do pôr do sol, é importante. E, dentro de uma Ayurveda ideal, estar indo dormir umas duas, três horas depois do pôr do sol, para acordar umas, uma, duas, três horas antes do nascer do sol, dependendo do teu nível de práticas, etc. De meditação e tal. E aí, nesse contexto, como ir reduzindo a prática de WhatsApp e de eletrônicos, vai ser um tópico que Aratina, em qualquer momento, vai aparecer aí na frente de vocês. Tá bom, pessoal? Namastê. Transcrição e Legendas Pedro Negri